Conta pra mim sua história Quem me amava de verdade Se cansou e bateu asas Já tem alguém que te adora Enquanto busquei lá fora O que eu já tinha em casa De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti, ela atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti, ela atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos Entre o Parada Duro e Marília Mendonça juntos Quem aguenta, viu? Aceita que dói menos Marília, canta agora, vai lá Quero ver você Tenho tanta liberdade Mas outro amor pra mim não serve É como diz o ditado Quem está do nosso lado Só tem valor depois que perde Marília, canta agora, vai lá De tanta saudade dela De tanta saudade dele Chorando eu liguei pra ele Pra dizer que estou sofrendo Marília, canta agora, canta agora, vai lá Inscisti, ela atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos De tanta saudade dele Chorando eu liguei pra ele Pra dizer que eu tô sofrendo Insisti, ele atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos Aceita que dói menos Aceita que dói menos Aceita que dói menos